Você disse que você namorava, também teve um relacionamento, né, antes de conversar com ele? Sim, antes dele eu tive um relacionamento mono, monogâmico. Ah, então você já teve um relacionamento monogâmico. Já. Tive alguns. Fora ele eu tive um relacionamento liberal, tive um ex-liberal e ele. Mas os meus outros foram todos mono. E aí foi, como é que era pra você? Ah, eu traía. Trai todos? Trai todos? Sincera. Ah, eu traí. Uma carinha assim de anjinha. Desculpa, se você tá vendo isso. Trai todos? Mas você chegou. Ai, eu tenho até um porquinho aqui na cara. Não é pra mim? Eu ouvi. Também não tava esperando, pra eu ser tão sincera. É o que é. Justíssimo. É o que é. É o que é. Não, é pra isso que a pessoa faz terapia, pra assumir as coisas. Exatamente. Pra assumir as coisas. Pra assumir os seus B.O., né? Pra assumir os seus B.O., pra se entender. Procurei ser uma pessoa melhor também. Ai, gente, adorei. Ai. É que a gente, pelo menos no começo, assim, quando saiu da adolescência e tal, eu não sabia que existia, né? Assim, você podia não ser monogâmico. É, então, isso que eu ia perguntar pra você. Se você chegou a pesquisar, se você nunca tinha ouvido falar. Nos meus outros anos, eu nunca tinha ouvido falar. Então, talvez, se alguém tivesse me falado, ah, existe a possibilidade de ter um relacionamento aberto ou liberar, eu ia falar, ah, beleza, eu vou procurar, então, alguém que queira também. Sim. Mas não sabia. Então, eu tô com um namorado, fazer o quê? Aí. Nossa, é. Ser monogâmico é muito difícil nesse sentido, eu acho. Eu também sofri, assim, sabe? Até descobri que existia mais gente que nem eu. É muito mais fácil, assim, é muito mais realizador você poder ser sincero com a pessoa que você tá e falar do que você tem vontade, né? Nem se você não trair, se você tiver vontade de você não poder falar, já é complicado ficar guardando aquilo. É. Sim. É, os relacionamentos tem que... Não anda. Não anda. E você fica com o ressentimento da pessoa, a pessoa nem sabe. Nem sabe.